Faz tempo que a gente não traz aí corte do Palmeiras Cash, né, e agora, cara, eu tava vendo aqui um corte do Mike falando sobre aquele rachão que o Abel faz o gol no final e tal, ele contou uma resenha bem interessante aí, que mostra que o Abel leva essa mentalidade dele no rachão, no jogo, ele não tá nem aí, e acaba também contagiando o resto, né, mas vamos ver essa resenha dele aí, porque é sensacional, cara, sensacional mesmo, e eu quero que você já deixe a sua inscrição no canal, o seu comentário, o seu like, porque é muito importante, tá, é muito importante, ajuda demais, esse ano aí, se Deus quiser, a gente bate aí 250 mil inscritos, quem sabe ainda em janeiro, né, conto com vocês nisso, então ajuda aí, fortalece, beleza, o link da entrevista completa do Mike tá na descrição do Palmeiras Cash, que leva sempre os jogadores, né, algumas personalidades relacionadas ao Palmeiras, né, mas vamos ver essa resenha, essa história do Mike, que é sensacional, depois a gente vai relembrar, inclusive, o gol, é, aquele gol do Abel no finalzinho lá do rachão, e que acabou virando lema depois, né, o tal do never give up dele aí, e acabou acontecendo um pouquinho de maneira mais realista, se é assim que pode dizer, vamos ver aí o que o Mike contou, bora. No último agora, não foi que o Abel fez gol? A gente teve até o Abel fazendo gol, né, e pô, uma puta, uma baita festa na comemoração ali do gol. Isso aí viralizou. Pois é. Você jogou nele no time dele? Eu vou te falar um negócio. Olha lá. Tá, tá assim, né, os gringos, com os mais novos, contra os brasileiros. Tá. Porque antes era defesa contra ataque. Passa, esquece, defesa tava dando, toda a gente tinha que pagar churrasco pra nós. Então teve que trocar, tava muito fácil. O rachão. Aí agora trocou os gringos com os mais novos. Contra você. Contra os brasileiros. Aí o professor entrou. Beleza. Mano, eu tava ganhando de 7 a 0, pô, pro meu tempo. 7 a 0. Aí, mano, eu fui lá, falei, mano, vou trocar de chuteiro, começou a chover, por causa de um a menos. Olha pra você ver como é que é. Troquei chuteiro, na hora que eu entrei no campo tava 7 a 3 já. Fui misericórdia. Aí começou. 7 a 4. No 7 a 5, o homem chegou perto do Luan e falou assim, ó. Luan, eu vou fazer o gol da vitória. Amém, mano. Você acredita nisso? Luan, eu vou fazer o gol da vitória. Aí o Luan deu risada. Sacanagem, mano. 7 a 7. Aí o João apita. Ó. Gol de ouro, tá ligado? Quem fizer ganho. Quem fizer ganho. Beleza, aí começou. Mano, entra que pega uma bola, dá um bico na bola. A bola espirrada, assim, dá um bico na bola. Aí o Lomba defendeu. Defesaça. Mas vai parar no pé de quem? No, meu. 8 a 7. Isso, né? Aí os caras, todo mundo juntou, pulou em cima dele. Na hora que ele levantou, a primeira coisa que ele falou. Luan, eu te falei. Cara, o Luan falou assim, Mike, o filhado da puta me falou, mano. Você acredita nisso? Ele tava perdendo, né? Ele tava perdendo disso. Ele tava 7 a 5, mano. Ele falou que ia fazer o gol da vitória. Mas peraí, o Mike que é competitivo, essa hora não dá umas entradas no Abel. Mas é difícil isso. É o técnico ali, os assistentes. Falar o quê? Mas esse negócio, tu considera as qualidades do Abel, da comissão? É sempre legal a gente falar Abel e comissão, né? Porque é um trabalho... Eu, hoje que tô aqui um pouco dentro, eu gosto de falar de todo mundo, mano. Da galera, mano. Das meninas da recepção, que são as meninas queridaças. Que é uma energia boa quando tu chega, elas já estão... Todo mundo. Mas eu tô falando do Abel e da comissão. Das várias boas características que eles têm. Você acha que a mental é a maior? Tipo, é manter o foco, essas coisas? Eu acho que pode ser, mano. Acho que pode ser. Eu peguei vários treinadores já. Aqui no futebol brasileiro tem muito disso, né, mano? Você perde três jogos, quatro jogos, o cara já quer mandar treinador embora e tal. Então isso faz nós trabalhar com muitos treinadores. Então já peguei muitos treinadores, já me dei bem com muitos, não tão bem com outros. Mas eu vou te falar, eu acho que um dos melhores aí pra mim foi ele, né? Ele é um cara muito inteligente. De inteligência ele pra mim é absurdo, assim. Mas o que me ajudou, o que me ajudou, assim, tipo de... Me ajudou muito, assim, na minha carreira foi o seguinte, mano. Que isso não acontece no treinador brasileiro. Que quando ele veio pra cá, a gente até brincou. Falei, pô, o treinador vai vir, vai trazer a família dele toda. Veio ele e mais quatro, mano. Veio ele e mais quatro na comissão. Falei, caralho, é muita gente, né, mano? Porque sempre é um treinador, mas um cara da... Auxiliar e às vezes traz um preparador físico. Veio ele e mais quatro. Falei, caralho, que loucura e tal. A gente não entendia, né, mano? Mas, mano, foi bem legal. Tipo, eu aprendi muito. Porque é o seguinte. O João é tipo o... Vamos colocar o braço direito. Que aquele cara, quando ele vai expulso, ele é o que comanda ali na frente, né? É o cara que olha também o preparo físico de geral e tudo. Aí tem o Castanheira que supervisa a parte da frente, que é os atacantes. E tem o Martinho, que é os de trás. Então, isso, mano, me ajudou muito por quê? Porque a gente acabou de fazer um jogo. Ah, mano, não sei se eu fiz... Você chega no Martinho. Não precisa chegar. Porque às vezes você fica um pouco, assim, acanhado de chegar no homem. Professor, e aí? Mano, é difícil de você chegar. Então, tipo assim, tem aquele cara ali que você tem aquela... Ah, tem uma liberdade, né, mano? A mais pra você chegar, perguntar o que eu errei, o que eu fiz de errado. É o que a gente pode treinar. Ele pega, a gente faz um específico. Entendeu? Então, isso ajuda muito o jogador, mano. E me ajudou, assim, tipo... Em nível hard. Então, isso me ajudou demais, assim. Tipo, pegar e falar, vamos lá fazer um específico. Vai lá, pega lá um cruzamento. Ah, pra onde você vai atirar a bola. Não é isso que, tipo assim... Não é que eu não sabia isso. Sim, sim, sim. Sabia isso. A gente aprende muito na base. Mas é legal a gente... Evoluir isso, claro. Então, isso foi muito importante. Não sei pra, né, pra todos os jogadores. Mas pra mim, eu acho que sim. Eles falam que isso. É essencial, assim. É, a gente fala muito disso do Abel, né, cara? Da evolução que ele trouxe pros jogadores. E desse lance da comissão toda ter uma funcionalidade ali. Eu sempre falo aqui que quando eu vi que o Abel vinha pro Palmeiras, eu não conhecia. E nunca vou falar. Ah, e não sabia que ia dar certo. Porque eu não sabia mesmo. Só que quando eu vi que ele vinha com muita gente, eu falei... Cara, aí tem coisa. Aí tem coisa. Isso é diferente. E a gente vê como que faz diferença. E vamos relembrar aí esse rachão, né, cara? Rachão da virada. Teve tanta virada histórica esse ano que até o rachão teve, ó. Se liga. Ó, ele perdeu um antes da ira sozinho, né? Quer ver? Olha lá. Nossa, mano. Olha o Luan aqui. Vamos ver. É verdade. A gente tem a competitividade muito grande no rachão também ali. Foi definido no detalhe no último gol. E foi logo o Abel que fez o gol ainda, né? Ficou zoando a gente ali. Mas é bom que a gente descontraia aqui no treino aqui. Pra chegar amanhã a gente entrar com força massa pra buscar a vitória. Professor, gol no rachão? Essa equipa, never give up. Sempre até o fim. Professor. Se você gostou desse vídeo... Que doideira, né, Tomar? Esse never give up que acabou sendo aí uma parada muito doida pra gente depois contra o Botafogo, né, cara? Que doideira, mano. Que resenha da hora aí do Mike sobre o Abel. Legal demais relembrar esse momento. A gente vai lembrar esse brasileirão aqui pro resto da vida, cara. Vão querer falar aí que o Botafogo entregou, o Botafogo ramelou mesmo, mas se não tem o time lá igual o nosso, pra chegar lá e adotar esse never give up aí também não passa não. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto.